Direito, trás pra esquerda, aí chegamos no objetivo, segue, segue, baixa a mão, boa, boa, segue a lopama, direita, é isso, você consegue, muito bom, calma, calma, baixa a mão em cota, segue a lopama, não te arrepia, segue, segue, direita, ok, baixa a escada, calma, baixa a mão em cota, Isso, excelente, segue a lopama, pera, 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 isso, não é um salto muito mais agradável? Demorou, demorou, agora é a mesma coisa, olha que diferença, olha que diferença de salto, perfeito, perfeito, de novo, Ok, agrada, passa, pega direita, super, de novo, pera, 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 e lá, lançamento, aê, pera, 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 peça a mão, isso, 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 só quietinho agora, quietinho agora, isso, que beleza, excelente, Não corra, não corra, não corra, que beleza, que beleza, isso, excelente, não corra, não corra, Ok, ok, ok.